Isso é unha de mulher de político, garoto. Tô falando, olha aqui, eu botei o bar lá, não tem ninguém lá dentro daquele bar, hein. Nossa, mãe. O dinheiro que eu gasto... Fica calma, mãe. É que, mãe, eu tô igual a Ana Maria Braga. Chama os cachorros. Moacir, tá te chamando. Ô, mãe, eu tô imitando a mulher do programa. Não tinha entendido. Meu irmão, eu tô com tanta fome, mas eu tô com tanta fome que eu sou capaz de comer o que tiver pela frente. Ih, Marraia, não me deseja. O que é isso? Desde o ponto que o irmão vai desejar um outro irmão? Se não subiriste na prot... Por causa da montanha? Se não veste na montanha, Esmaomé? Por que não foi achar a montanha? Por que se não não subiste a grama? Mateus versículo 7. É bom, mãe, tu ia se acostumar, né, cara? Tu quer que eu virei mestre cuca, hein? Virou? Eu virei. Tu sempre ficou uma cuca. Ai, farote Anastácia. E o pior que parece. Tá rindo de que, ô Emília? Oi, Sara Amores. Oi, Sara Amores. Mas eu não falei pra vocês que eu sou uma menina de família e minha família é linda. Tem a minha irmã, a Michael. Mamãe poderosa aqui. O meu irmão, Marraio. Porra, não quero. E tem também a minha irmã... Fica me sacaneando mesmo. Será que eu te jogo água quente que tu vira canjo? Marraio. Marraio. Olha aqui. E se vocês ainda não acessaram o meu canal, não percam tempo. Vem aqui e toca o sininho. Beijos. Caraca, a internet é uma parada curiosa, né? Porque eu não consigo ver um canal e não tocar no sininho. Meu apelido é Corcunza de Notre Dame, porque eu cuido do sininho. Marraio. Marraio. Marraio tá porno gato. Mas é sério mesmo. Eu agora também tô dando pra influencer. Ah, é? Tu dá pra má influencer, boa influencer. Qualquer influencer tu dá, né? Olha aqui. Respeita em meu espaço, tá? Eu só dou porque eu sou muito caridosa. Tá bom. Ô, Brice, o que tem de comer aí? Picadinho de ervas. Picadinho de ervas é o quê? Macumba? Deixa eu dar uma provadinha aqui o tempero. Vamos lá. Nossa, uma delícia cremosa, mãe. Mãe, a Brice podia abrir um restaurante, né? Eu podia, eu podia, eu podia. Tá melhor pra quê? Pra ela abrir e embrulhar o estômago dos clientes? Não vai, não é legal não, irmão. Faz gracinha mesmo. Faz bastante gracinha, porque ninguém vai comer meu picadinho. Olha aqui, Brice. Talvez teu picadinho os pessoas até comem, que tu inteirinha, nego, corre. Que isso? Comediante agora. Será que eu já tive uma ideia? Vai ser o seguinte. Eu vou ter uma ideia que eu vou fazer quentinhas. Acabou? Britney, a cozinheira. Ah! Eu acho o máximo, Picadinho, que eu vou fazer meu nome, hein? Opa! Falando em nome, qual vai ser o nome do empreendimento, hein? Cozinhando o meu cozido? Você não acha que você tá muito na sacanagiezinha, não? Não vai na área de sacanagem. O nome vai ser quentinha com tudo dentro. Comigo vai tudo dentro. Adoro! Eu gostei. Vou fazer o que? , aqui olha aqui. Eu vou por aqui. Eu vou avisar o que? vou avisar o grupo aqui. Eu vou poder ser responsável pela colher de pau dos garçolos. Kansas veron si ela você vai estar passada ou no pó. litterado. Olha, olha, está nojeça! Olha aqui, a Sara vai ser a garota de programa. Olha! Que isso? É, garota de pão-program. Do quê? Você é o quê? Garota de pão. Pão? Pão- gram! Ah, está com problema de dicção, Moe. Tá, não sei o que eu posso fazer. Posso divulgar, né, nos meus vídeos. É até porque eu não vou botar as minhas unhas de 60 reais na quentinha, jamais. Jamais. Não aceito. A minha quentinha, eu vou te falar. Ela é uma quentinha. Geralmente, tu tá acostumada a botarem a mão na tua quentinha. Vai rápido! Geralmente, bota a mão na minha quentona. Vai dar briga, só uma chota. Vai dar briga, só uma chota. Vai dar briga, só uma chota. Vai me bater. Vai me bater. Vamos, parou. Vamos, parou. Ih, se cagou inteira. Ela tá vendo essa força. Tá cagada, eu tô entendendo. A sorte é que eu tô com gás e que eu me peidei. Senão, ficava travada aqui dentro de mim. Olha aqui, você vai fazer o vídeo lá. Tu faz o vídeo da tua irmã. Tá, mas eu vou fazer do meu jeito, que eu sou bem autêntica. É, tu é autêntica, não. Tu é autênticada, sempre levando carinho. Você é minha mãe, tá? Tá, por isso que eu conheço a minha cria. Tá bom, então tá bom. Então, vamos lá, são gravando. Oi, Sara Amores, tudo bem com vocês? Então, você tá procurando uma quentinha bem gostosa? Pare agora. Acabou de achar. Temos todos os tipos de comida. Temos vaca tolada. Cojo de garinha. Tem o quê? Cojo de garinha, garinha. Tua garinha. Cala a boca, Brito. E se você vai se perguntar assim, será que eu recebo em casa? Sim, porque entregamos a domicílio. Aqui, só a nível de curiosidade. Quem é que vai entregar essa parada a domicílio? Você, a nível de curiosidade. Não vou. Dá o telefone. Dá o telefone. Calma. E se você quer o telefone pra entrar em contato, dá uma baixadinha, arrasta pra cima. E fica por dentro de tudo. Corta. Tá bom? Nossa, mano, arrasta. 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 Arrasta, ela sabe? Arrasta, ela sabe. Sei que tu sabe. Eu sei que tu sabe, tá? Vem cá, Maí. Tô postando aqui. Me marca. Te marquei. Tá nas redes. Carna na rede é peixe, hein? Ah, no que é o caso é piranha. Não, 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 não. Carna de quente aqui nas quentinhas a gente trabalhamos com carne de boi e de frango. E de anta também, né? Não, de anta também trabalhamos. Eu não sei fazer carne de anta. Eu vou, Brice. Gente, faz isso. Eu, eu. Ai, eu não enxergo nada com essa coisa da... Olha, o negócio só cresce, né? Já o do moci só desce. E aí, minha filha, eu vou te falar, se eu tô no negócio, o negócio só cresce. Olha só. Para pra mim. Cadê as bonitas que não vieram aqui ajudar até agora? Ô, Sarajane! Nossa, querido. Ô, Maí, hein? Caramba, para de gritar. Eu tava fazendo uma live. Ah, tava fazendo live, bonitona. Teu trabalho é moreza, né, Sar? Aham. Eu tô aqui o dia inteiro aqui fazendo as comidas. Vou fazer live também pra divulgar. Tu não vai divulgar? Quer afastar os clientes? As quentinhas estão prontas. Se demorar, vai esfriar. Cadê a Marraia, mãe? Ô, Marraia! Caraca, meu irmão, que estresse é esse? Dá pra diminuir o decibel aí da subúfia? Desliga? É, é uma subufona que é uma chubacona. Eu não preguei o olho a noite inteira, brother. É, em compensação, ficou pregando outras coisas. É, preguei o martelinho a noite inteira. Eu sei, eu sei. Então você guarda o seu martelinho, tá bom? Martelinho do Thor. Opa, Thor. Arrasa lá, brother. Vamos. Bora bater meta. Pera aqui. Meta-se com a sua vida. A gente não usava nada pra ela. É o celular. Celular da mãe. Já deve ser os clientes. Quem é? Arrasei no vídeo, deixa eu ver. Olha aqui. Quem é? Número privado. Sabe por quê? É privado. Atende, mãe. Aí, atende. Pode ser cliente. Vai. Claro, pode ir lá. Alô, quentinha pra tudo dentro? Disque 1, para tudo dentro. Disque 2, se for só o carbo. Disque 3, para falar com a sensorista, a Maicon. Ah, isso aí é você. Deixa eu atendo que eu tenho a dinâmica do atendimento. Vamos lá. Sério. Hallelujah. Qual foi? Já te peguei, hein, brother? Gostosa pra caraca. Vai trabalhar, não? Com esses mamilos caídos de fora aí? Ninguém quer ver isso aí, não, palhaço? Quem quer ver, quer comprar, hein? Que nojo, velho. Qual foi? Tô sabendo que tá rolando aqui o mercado paralelo. Que negócio é esse, Marraia? Se é paralelo, não tá na tua tangente. Então segue reto. Isso aqui não tá cheirando bem, não, velho. Isso aqui é essa piscina. Já falei pra mãe, deixa a Jussara lá que tá com problema de... Falei pra ela, tá vindo o bacalhau da Noruega aqui nessa piscina. Vamos parar com essa enrolação. Eu quero saber o que é que tá pegando aqui. Ai, ó. Chegou meu mototáxi que eu tenho que ir, que eu tenho que distribuir os currículos. Com essa mochila desse tamanho? É que eu tenho muita experiência, brother. Para. Tu vai entrar nessa pará. A Marraia tá entregando Quentinha, que a graça tá vendendo. Tu ainda não percebeu. Como é que é, Quentinha? Não. Eu vou saber disso e agora. O que faz, por favor? Entra! O que é isso, cara? É, porra, grita, velho. Entra logo. Que dinheiro é... Tempo é dinheiro. Dinheiro é tempo. Será que como é que é? Eu vou deixar tô pra caraca. Quer dizer que tá todo mundo ocupado aqui. Para! Estão vendendo Quentinha pra fora, né? Não! 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 Sim, sim. Olha, para... Não, realmente... Não, você sabe que eu sou uma mulher que não gosto de ficar de papinho de mentira. Então assim, não estamos mentindo. Eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. Dá uma tapa pra ver se volta a minha voz. Voltou. Na verdade, quem foi que te falou essa agineira? Teu marido. Asno. Asno. Olha! Vai atender, não? É... Eu não vou dar a gente estar conversando, vai atender pra quê? Atende! É... Sequestra a lâmpada, por quê? Atende! É... Sequestrador da nervosa. É... Estou nervosa. Calma, mãe. Calma. Ai, eu vou aproveitar pra me dar prazer. Ai, eu também estou nervosa. Para, mãe. Estou nervosa. Estou nervosa. Estou nervosa. Alô, é da Quentinha? Queria fazer um pedido? É, sem engano. Acabou. É... Tá vendo? Tá aí a prova. É... Não, não é prova nenhuma, não. Quero nem saber. Se quiser continuar com as tendas, tem que pagar todos os impostos, tá? O que é isso? Ah, Parazinho, você tá tão lindo. É cheiroso. Tá mesmo. Tinha sentido eu fazer um cheirinho de manjar. Olha aqui, Pará. A gente já quer... Vai elaborar com dinheiro. Mas que a gente tá abrindo agora um negócio que tá sem capital de giro. Eu... Posso sair? Para contigo? Acho que é pra ver, mãe. Capital eu não tenho. Mas tô trabalhando no giro. Se tu quiser, eu dou uma rodopiada aqui só pra te dar prazer. Tu quer? Passou ele a palma. Quer parar? Dá uma aliviada, cara. Se você quiser, eu te dou uma aliviada também. E se você quiser, eu deixo você provar da minha quentinha. Eu tenho um orgulho dos meus filhos. Oh, parou, tá? Ai, que tesão! Que tesão! Vamos parar que não tem perdão não, tá? O negócio tá interditado. Não, para! 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 É que eu não tinha percebido que você tava aqui. Eu não tô podendo correr porque senão eu tropeço no meu esvaríase. Não tem conversa. Eu quero te propor um negócio. Que negócio? Eu quero te vender quentinhas. Não tem interesse. Eu posso te fazer bem baratinho. Quanto? Eu vou fazer um negócio pra você. Vai ser de mãe pra filho. Vai ser sete real. Tá. Eu faço de tia pra sobrinha. Eu faço a seis real. Tá. Eu faço de bisa pra neto. Eu faço a cinco real. Dois reais. Porra! É que aí é promoção. É Black Friday, né? É pegar ou largar? É... Temos uma outra opção? Tem. Tu morrer. Tá. Tá com poder de argumentação bem forte, né? Ó, fica tranquila. Quero cinquenta pra amanhã, tá? Cinquenta pra amanhã. Gracinha. Gracinha, vem cá. Tá tudo bem? Tá. Comigo tá tudo ótimo. Agora com você tu reza. Porque a energia que eu te mandei, se tu se manter vivo, agradece. E tu deixa de ser só. Agora essa menina aqui estava dando mole pro coroa. Quando ela viu que já não levanta mais, foi dar mole pra Jussara. Jussara na sapatão. Ai. Eu tô dançada. Olha que péssimo negócio esse que a senhora fez com o Pará, hein, dona Graça? Olha aqui. Se Mahomet não vai à montanha, é porque não tem teleférico. Olha aqui, mãe. Eu tô estafada já, tá? Não tô conseguindo nem mais fazer as quentinhas direito. Eu não sou uma máquina não, gente. Eu sou ser humana. Essa parte eu tenho dúvida. Mãe, olha aqui. Eu tô cansada também, tá? De ficar divulgando, fazendo videozinho pra vender quentinha. Cansada de quê? Que a noite inteira fica dando curso, aí tô tendo problema. Agora aí, pra divulgar quentinha, ela está cansada. Ó, bonitinha. Nossa. Tudo bem, então. Eu vou trabalhar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui na live. Que aí fica o tempo inteiro e eu não tenho que ficar gravando vídeo. Tá aqui, ó. Cadê? Foi. Oi, Sara Amores. Tudo bem com vocês? Dá um oi, família. Oi. Mãe? É. Vocês vão ficar acompanhando toda a preparação das quentinhas, tá bom? Beijos. Fiquem aí. Ô, Brite. O quê? Posso comer uma quentinha dessa? Tô com muita fome. Claro que não. Eu acho que vai desfalcar pros clientes. Vai desfalcar o meu estômago. Será? Só que ela tá com verme. Ai, cara, tô com fome. É egoísta. Tô com fome. Pera de brincar comigo. Eu tava egoísta mesmo. Olha aqui, ó. Não aguento mais entregar quentinha pro Pará, hein? Eu tô emagrecendo, brother. Nem quando eu coloco minha macaca pra pular, eu perco tanto peso. Mas... Nossa, que curioso. Minha macaca vive pulando. Esse pó, esse pó tá aqui, gordona. Pera lá. Aqui, ó. Se liga aqui, ó. Que que é isso? Ela não... Eu não consigo ler, eu tô sem óculos. Aqui, ó. Esse daí é pra longe. Eu tenho a sigma tímica com miopia. Vai aqui, mãe. Deixa você bomba, eu leio. Quentinhas do Pará. Comida de qualidade é aqui. Do Pará? Sacanagem. Olha isso aqui, mãe. Quem bomba a promoção na compra da Quentinha ganha um refri de um litro. Ah, gente, pera aí. Por quanto que o Pará tá vendendo essa Quentinha? 15 reais. 15. Quem será? Aham. É, olha que, sinceramente. Eu não sei como é que fica. Tem 15 reais uma coisa que eu paguei. Ele me pagou dois, aí tu cobrou em 15. Que sacanagem, gente. Gente, pelo amor de Deus, Brid. Essa comida tá horrível. Olha isso aqui. Cheira isso na raia. Cheira. Para com isso. Tá horrível. Ai, que nojo. Tá vazedo. Tá muito engraçado. Fazendo piada com a comida, Sarah. Você tá achando engraçado? Não, tá ruim. Paralho, paralho, paralho. Paralho aí, paralho. Paralho aí, paralho. Nossa, essa comida tá deliciosa. Que delícia, meus ceguimó... Maruca! Pô! Tá maluca? Eu esqueci. Eu só espero que nenhum cliente tenha escutado a mania de não guardar a língua dentro da boca. Ah, mas isso é coisa de família, sabia? Eu tenho problema em não guardar a língua dentro da boca? Ah! Não dá. Não dá. Gracinha! Paralho! Paralho, paralho! Paralho, paralho! Paralho, paralho! Paralho, paralho. O que tu quer, Marcia? É que o Pará mandou encomendar mais 30 quentinhas. 30? 30! Esse desgraçado tá aí fora? Tá lá no bar. Ele quer quentinha? Não vai lá não. Ele vai ver quentinha. Mas ele não vai ver quentinha não. Ele vai ver fervendo esse pouco. Cadê? Vambora, Drie. Vai, vai! Trifo, vai! Oitado! abe, mas tem vontade de... Mamãe te liga comigo, não. Quer ser rainha, quer ser mono chantação? Transcrição e Legendas Pedro Negri Qual foi o combinado que nós fez? Baixa o tom pra falar comigo, tá pensando que tá falando com quem? Com o dono do morro, um filho da... Mãe, para a morte de Deus, não precisava isso! Um filho da pura mulher nordestina! Ô, Delícia, o que a gente tinha combinado? Não era que tu não ia vender as quentinhas dentro da comunidade? É mesmo? Olha aqui, tu reza. Reza pra tu chegar com o pé em casa, porque a energia que eu te mandei pra tu chegar ao cotó não me custa. Mãe... Eu não quero nem saber. Se vocês quiserem continuar com as vendas, vai ser desse jeito. Fui claro? Foi, claro. Igual o fundilho da cueca do moci, tá? Tu tem noção do que tu fez com o homem? E tu tem noção de quantas quentinhas nós vai ter que fazer? Nós não. Você. A Brite perdeu a mão. Tá horrível essa quentinha. Perdeu a mão, a noção, né? Ai, cara. Ô, mãe, você acredita que o pessoal das redes sociais... Sabe o que eles falaram? Que eu era mentirosa. É mesmo? E o pior, me chamaram de vagabunda. Essa parte não é mentira. Pior fui eu, que fiquei tantas horas lá no fogão, que perdi o digital do dedo. Não vou poder votar e nem abrir usando a biometria pra abrir a porta. Opa, fraçada, Brite. Desde quando que o pobre vai ter biometria na porta? Porque eu não tenho biometria nem na conta bancária. Eu só uso biometria pra assinar, que eu uso minha biometria, assim. Ah, mas pra isso você pode continuar usando o dedo dela, olha, por extenso. Nossa, irmão. Aqui, ó, não vendi nada, hein? Encalhou tudo, tá muito ruim. Ah, quer saber, gente? Falar um negócio a vocês. Acabou quietinha. Acabou quentinha, tu vai embora. Ai, mãe, eu acho melhor mesmo, sabe por quê? Porque eu acho que isso não ia dar em nada, já deu o que tinha que dar. Ih, gente, eu vou falar, eu acho que eu vou morrer sem dar tudo que eu tenho pra dar. Olha, irmão, você tirou as palavras da minha boca, eu tenho a mesma sensação. Olha, vocês tiraram a palavra da minha boca, eu tenho a mesma sensação. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Tá, mãe. Deus te fecha uma porta, mas te traz o chaveiro. Não é nem assim, não. É Deus te fecha uma porta, mas te abre uma janela. Ô, de casa! Aí, ó. Chegou o chaveiro com a chave mestra. Ó, tô entrando! Entra! Entra! Vem cá. Vem com tudo! Ó, comecei a fazer pizza pra vender. Trouxe aqui a amostra grátis pra família. Ah, eu aceito, eu aceito, mas pra mim tem que ser pizza de calabresa, e não serve se tiver fatiada. Právio, eu queria uma de povarone. Právio, eu acho que vou dar uma experimentada, vou te dar esse prazer, tá bom? Ó, que esse prazer é nosso. Eu sei que ia fazer um suco agora. Suco? Suco? Sim, eu juntei tanta água na boca, que eu fiz um suco gástrico. Cara, puxa pra cara! Porrada, pode fazer aqui, ó! Eu não vou me movimentar. Eu casei. Olha aqui, sinceramente. Pode botar o pau na mesa. Que isso, mãe? Eu falei o pão, gente. Tô com problema de dicção. Só tem pizza, gente. Só tem pizza. Não tem problema. Se tiver quentinha... Você disse o quê? Eu disse quentinha. O que tinha tão bonitinha do Paraná? O que tinha tão bonitinha do Paraná? Miga, por favor, o que que tá acontecendo com a história de filme? O que vocês tão falando? Eu vou te explicar, Maico. Eu vou virar, meu amor, artista de cinema. Já tô até treinando, sabe o quê? A cruzada de perna da Sherostone, aqui, ó. Gente, o que que é isso? Era isso. Era exatamente assim que eu devia ter feito na hora que eu pude fazer. Mas não, eu quis virar o olhinho, quis virar o olhinho. Meninas... Meninas, eu tô feito bala aqui no morro. Como assim? Perdida. Me dá um F5, me atualiza. Tá, vamos lá, vou te atualizar. Vou te atualizar. Então, é o seguinte. Tem um pessoal que eles tão selecionando uma atriz aqui da comunidade pra participar desse filme e eu vou fazer, Maico. Gente, que absurdo. Eu também vou fazer esse filme, então. Pronto, fechou. Querida, eu não sei se tu entendeu o que eu falei no início da FARA, que eu estou selecionando uma atriz. Querida, olha pra mim, você está diante de uma atriz. A tristeza da família. Oh, Romeu, oh, Romeu. Por que tens tanto ciúme de minha bereza, oh, Romeu? Eu sou tua, homem, acredita? E eis que de repente brota uma rosa. Ploc! Sim, porque sou uma roseira. Ai! Ai! Que foi, bicho? Eu tomei um susto. Uma abelha picou no meu botão. Olha, eu acreditei que tu era uma roseira. Você conseguiu visualizar a abelha? Querida, eu escutei o barulho da abelha. É, naturalismo, é, televisão. Deixa eu parar contigo. Marraia, sim. Tu tem, assim, uma ideia do tipo de cena que eles vão querer pra esse teste? Mesmo se eu soubesse, não iria falar. Se nem o contrato onde pretendo deixar tudo sigiloso. Ai, que sacanagem! Ai, você entregou as inscrições lá que a gente fez todas? Pelo amor de Deus. Tá certinho. Fazer o quê? Entreguei, né? Ai, que bom. Agora eu vou lá dar uma aliviada aqui no cano de descarga. Que isso? Soltar uma geosmina aí na água. Ai, querendo, Marraia. Ai, sinceramente, é muito nojento. Maico, a cagona deixou os marotes tudo aqui, ó. Brite do céu. A gente vai ver tudo agora. São os contratos? Brite, olha o que tá dizendo aqui. Metade do filme vai ser feito no exterior e os atores terão que passar três meses no estrangeiro. Maico, pelo amor de Deus. Tu não conta nada disso pra minha mãe, Catequinha, se ela souber o negócio dos três meses fora, ela não vai deixar. Ouviu isso que você falou? Não conta nada pra mãe. Não vai dar conta da mamãe. Olha que a baba de quiabo aqui é tu no sonho. Ah, eu? Eu que só falo que ela nessa casa. Eu que não falo nada pra ninguém. Essa é ridícula. Ei, o que é que eu não posso saber? Olha que som gritando. É quase que varou a agulha, hein? No dedo? Não, na minha chubaca. Olha, meu sonho é ser varado por uma agulha. Mãe, dá licença. Desculpa, Catequinha, a gente tá muito ensaiando. Ai, eu sou uma sementinha. E que agora vai... Que bonitinho. Ah, Romeu, ah, Romeu. Existe alguém mais bonita do que eu, ah, Romeu? Ah, mãe! Ah, mãe! Ah, pô! Que susto! Ah, mãe! Ora, Catequinha, tia! Ora, sinceramente... Ô, filha, o cinema, ele é um negócio que tem uma tela grande. Então, assim, quando você for aparecer, evita a expressão. É bom. Tu já tem a cara que tem impacto. Então, é... Minimalismo. Sofrimento. Amei agora. Acabou. Meninas, eu acho que no fundo, no fundo, eu sou mais ator. Atormentado. Quer saber? Não sei. Olha só, eu não vou ficar aqui escutando bagoseira de vocês, não. Eu vou andar pra fora, que o ar aqui tá muito pesado. Eu tô sentindo que o meu talento tá incomodando. Não é só o talento, né? Ah, ou... Ah, vai mesmo. Tu não me responde, não, hein, Britney! Britney 1, Britney 2... Frávio. Oi. Nossa, teu sarame é grosso. E só tem metade aqui, hein? Meu Deus! É sério. Serve pra mim uma dose aí. Peraí, não. Não, 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 não. Não importa dose nenhuma, não. A Britney não tem idade pra isso. Quer falar de idade, pai? Tu quer falar de idade? Então vamos falar de idade. Se a senhora não tem idade pra tomar cachaça, vai pra dentro de casa, vai tomar uma canja, vai tomar uma... Opa! Bem, minha querida, vem cá. Opa! Tudo bem? Olá. Olha só, minha filhada, Janice. O que é essa, Janice? Horrorosa. Feia demais e esquisito. Um cão, essa garota, um cão. Britney, não faz isso com a menina, que isso? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem. A Janice veio pra fazer o teste pro filme. Opa! Aham. Eu sou atriz profissional. Já fiz teatro na igreja, já fiz teatro na escola e também já fiz figuração na TV. Querida, deixa eu só te perguntar uma coisa. Por acaso eu tenho cara de RH pra tu tá me apresentando teu currículo? Britney, vem cá, meu Deus do céu. Britney, não faz isso com a menina, Britney. Faça, senhora, que tu não vai se inscrever a nada, que a gente quer que tu não é da comunidade. Tu chegou aqui falando de novo com o assunto, tu não é da comunidade, não pode passar. Ih, que isso? Olha ali o cartaz, não tem nada disso escrito ali, não. E eu não escutei nada disso. Tu não escutou, cara, do que? Que eu tô forte a falar, não é escutar. Olha, Geraldo, eu vou te chorar. Eu sairia de dentro que tava o inferno, vim pra fora, tá outro inferno. Vou te falar. Não, uma brinca. Não, fica assim, não. Olha só. Que eles vêm atrás. De ladinho. Olha só, eu vou te falar. Quando tu pensa que as coisas tão indo bem... Aí vem o cão atrapalhar. Pois é, é isso mesmo. Quase que eu farei isso pra Yara. Olha, queria das feias que me desculpe, mas pro cinema a beleza é fundamental. Então tu corre pro teatro. Tá sentada, bonita? Ah, eu sento, tu sente-se. Vai, manda no Calombo que eu aguento, querida. Olha aqui, a Geralda trouxe na filiada dela de Nova Iguaçu pra se inscrever no concurso. O quê? É, senta que tem mais. E outra danada ainda falou, sabe o quê? Que ela é uma atriz experiente. O quê? Porra, vocês tão surdas, eu vou ter que repetir. Não, é trabalho de corpo, porra. Olha aqui. Se ela é experiente, eu também sou uma barraqueira experiente. Eu vou lá fora. Que galinha de fora não vai ciscar no meu terreiro, querida. Ah, não vai mesmo. Ai, peraí, peraí, peraí. Não vai mesmo, não vai, não vai mesmo. Tá tocando aqui, mãe. O que é? Ô, Maicon, tocou aqui. O meu vibrou também, eu adoro quando vibra. Tu viu aí? Menina, eu recebi. É o homem do concurso. Gente, nós somos selecionadas. Ai, agora eu tô acreditando que a gente vai ser selecionada pro teste. E ele veio aqui amanhã pra gente fazer um vídeo. Para, porra! Você gritaria de maluco, porra! Meu Deus, céu! Que isso, mãe? Eu tô agradecendo, meu Deus, eu agradeço. Obrigada, obrigada, meus filhos. Tá assim, caminhando, que eu não aguentava mais ele até que deu. Ai, eu descobri também que o cinema é putaria, eu tô doida pra fazer um negócio. Ah, que comece logo, amém. Amém, vamos lá. Olha, sabe essa aí, essa frescurada toda? Hashtag gratidão, Marraia, não sabe o que é isso? E o que é? Olha aqui, porque a tua irmã, ela vai fazer um negócio com o homem lá no filme, no cinema. Vai ter um... Ah! É isso? É. Ah, presta atenção. Mas as sapatãs são muito insensíveis, né? Elas não vibram, né? Elas não vibram. Eu tô pensando aqui, e se a filhada da Geroda também recebeu essa mensagem? Ai, não, para, não. Não, calma, eu vou lá fora resolver. Eu vou acabar com essa garota. Acaba com ela. Eu vou destruir essa... Putinha. Putinha. E a filhada da Geralda? Não, não, não. E a filhada da Geralda que vem. A filhada da Geralda? Vamos lá, pega essa piranha. Cadê ela? Cadê ela? Larga a menina. Esses velhos bobos que foram dando em cima dessas garotas, eu me dá raiva disso. Olha aqui, já dizia Jeremias do alto da montanha. Dizia não, gritava, que na época não tinha microfone. E ele farava o quê? Inveja é uma merda. Geralda. Quem é isso daí, tia? Quer saber da minha vida, vai pra macumba. Que isso? Vem cá, minha filha. Ô, Graça, pelo amor de Deus, você não lembra? Olha, essa aqui é Janice, minha filha. É minha filhada lá de Nova Iguaçu. Aham, eu devo estar com amnésia, né? Por quê, mãe? Pra não te perguntar em porra nenhuma. Eu não quero saber quem é ela, eu não quero conhecer, porque eu não quero dar intimidade pra foda. É isso mesmo, mãe, não dá amor e não! Gente, gente, peraí, calma. Tá todo mundo nervoso aqui, muita calma, gente. Ah, falou e molha, ela aparece, né? É a broxa, hein? Já vou te avisando que é a broxa. Sou eu, mãe? Carne, língua e veia, hein, irmão? Pô, mas tu deu uma encorpada, né? Tu tá gostona? Quanto tempo! Opa! Desculpa atrapalhar aí, porra. De onde que tu conheça essa mulher, porra? Isso aí é uma pergunta difícil, bro, não se mexe na minha vida, não, porque isso daí tem muito tempo, né, não? O que é bom, a gente nunca esquece. Eu vim participar do teste pro filme. Mas já tá de saída, né, querida? Já tá de saída. Nova Iguaçu é longe, rala essa mandada, vai. Vai, 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 vai. Vai, pega a tua maldiação, vaza, 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 vaza. Eu tô participando dessa parada aí do filme, eu tô na parada de texto, sacou? Na parte de texto, parte de beijo, passo óleo, encorvo. Pô, legal, cara, legal. É legal, deixa eu ser idiota, ô garota. É, no trabalho, entregando os textos, é office boy. Cala a boca, cala a boca. Não bate na brite. Cala, filha, olha só. Bom, vambora daqui, vambora, que isso aqui é área de risco. Ah, é, tu tá arriscada de se virar animal extinção. Vaza daqui, ó. Ah, vou tomar mais uma. Ah, sabe fazer isso? Sabe fazer isso? Olha, é o mesmo, Jeris? A cervejinha, vem pra cá. Tu viu? O que é? Tu viu a cobra que tu tá criando dentro de casa? É que tu não debocha? Tu não debocha de mim? Bate nela, mãe. Olha aqui, ó. Eu não quero você com essa menina, senão vou arrumar um tumulto. Oiê. Eu dei três pingos aqui, ó. Tá se mijando à toa aí, ó. É simples, simples. Eu mando um zapzinho aqui pra Sonaira e pergunto pra ela se ela conhece a tal da... Janice. Janice. Parou, 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 parei. Chega, acabou. Tá. Então onde é que tu colou esses outros cartaz aí? Fala pra mim. Não interessa. Liga pra Sonaira. Liga. Liga. Fala pra ela que o bacalhau dela tá saindo em outro forno. Parou, parou, eu vou falar. Pegou pesadão, eu vou falar. Então fala. Eu coloquei cartaz lá embaixo, no bairro do seu Zé. Tá. E na entrada da comunidade. Eu tô indo lá que eu vou resolver essa porra. Resolve isso, mãe. Resolve. Eu vou resolver isso tudo. Caraca, mãe. Tu não é mole, cara. Tu pegou todas as fichas e ainda colocou teu número de telefone em todos os cartazes pro povo. Eu vou entrar em contato contigo. Claro. Tu é muito sagaz. Eu sou isso. Ih, telefone tô tocando, ó. Aqui, ó. Alguém? Alô? Alô? Aham. O que tá falando é? Maria da Graça. O seu chamelecão. Não, eu sou... Eu sou a produtora de elenco do filme. Uhum. Já trabalhei na Globo, mas saí e estou no mercado do cinema. Mãe, pelo amor de Deus. Aham. Não, não quero fotinho de ator na minha caixa de e-mails. Não, porque vocês mandam. Não aguento mais, que é ator e atriz. Eu não estou a fim de empregar ninguém. Não quero dar trabalho. É um bando de farnada. Porque vocês não fazem porra nenhuma. Mãe. Ator é isso. Não quer fazer porra nenhuma, quer ir pra Ruanê. Vá pra porra. Mãe, mãe. Não, desliguei. Está desligado. Tá bom. Mãe, meu amor de Deus. Família. Mãe. Hi, family. Seu pari é angélica. Aqui, ó. Ela tem a mancha. Ai, meu Deus. Eu vou até aí, mas eu vou de táxi. Que graça. Meu Deus do céu, não acredito. Daqui a pouco o produtor está chegando aqui. E ele vai ter uma surra de beleza e talento. Mãe. Ô, mãe. Que que é? Tu quer acabar com o meu trabalho, bro? Que que eu ia ver? Por que que tu pegou as fichas de inscrição todas? Ué, peguei, peguei. Cadê elas? Devolve. Ué, só se você for pro carnaval, porque ela virou confete, ó. Que isso, meu irmão? Por que que tu fez isso, bro? Eu não quero confete, sabe? Não quero. Eu tô trabalhando. Tá tocando aí? O quê? A campainha. Ai, meu Deus da campainha. É o produtor. Eu vou subir. Ai, meu Deus, é o produtor. Corra! Eu vou fazer a ponte do verão. Vai, vai. Fazer a ponte do verão pra receber esse homem. Parou, parou. Bem naturalzinha. Tudo bom? Por favor, fica à vontade. É queira entrar, por favor. É, fica aqui, ó. O meu nome é Plínio e eu sou o produtor do filme. Oi, Plínio. O produtor do filme. Que ótimo. A gente tava precisando mesmo de um reprodutor. Oi. Oi. Com licença, com licença. Olá, senhor produtor. Eu sou Maíra, tá? Muito bonita você, Maíra. Ai, meu Deus. Que bobagem. E não, eu... Pior que eu sei, sabe? Eu só não faço nu, tá? Não. Não se preocupe. Fique tranquila. E você deve ser a... British pre, eu faço nu. Bem, gente... Que ótimo. Que ótimo. É... Eu sou graça, eu faço nu frontal. Se der certo, eu vou pra horizontal. Tchau. Pessoal, eu sugiro que a gente grava esse vídeo lá fora por conta da luz. É possível? É possível. Pra fora a luz é muito melhor. Não é melhor? É perto do meu polo aquático, eu tenho resort. Ah, então, por favor, você me acompanha. Claro, por favor. Venham todos, venham todos. Vamos lá? Vem, vem, por favor, Cabo Men. Vem, Cabo Men. Aí é por aqui que você faz ver aqui, ó. Todo esse polo cinematográfico. Aqui várias produções já alugaram, né? Essa piscina aqui já foi o Mar Vermelho, né? Esse lugar é ótimo mesmo. Olha, você pode ver que a luz é bem melhor. Vamos filmar aqui mesmo. Na cena? Eu acho que ela podia ver. Não, 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 não. Deixa que eu... Eu sei o que eu quero, tá bom? Por favor, deixa que eu... Achei grosso. Não, não, mas eu curto. Sou produtor? Isso aí, ó. Olha só. Essa aqui, ó. É minha filhada, sabe? Janice. Ela veio também fazer teste pro filme, né, Juninho? Tinha que fazer teste de gravidez, que piranha tinha de gravidade de barriga. Bem, é o seguinte. Eu vou gravar primeiro com elas e depois gravamos com você, tudo bem? Tá. Tá. Michael? Não. Cala a boca. O que é isso? Você tá vestido de mulher? Onde que você tá vendo o Michael aqui? Eu sou a Maíra. 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 Ah, tá. Tudo que você queria, né? Que ódio! Que ódio! Geralda, tu não conhece a irmã gêmea do Michael, Celine Dion. É! Celine Dion? Maíra é o nome artista. Gente, por favor, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui. Ah, tá bom. Dá licença. Vem cá, Maíra. Que ódio, que ódio! Toma, toma. Toma aí. Ela cortou o cabelo curtinho, fez batidinho na nuca. Ficou lindo. Eu já fiz, eu já fiz. O que é isso? Mas tá cheio de cabelo aí na cabeça? Não, tá batidinho na nuca aqui embaixo. Ai, gente... Você me desculpa, mas... você não vai poder participar. É a barra pra ele, é a barra pra ele. Constante. Vem cá, bicho, eu te farei pra não fazer isso. Mas fica calmo que o teu papel, ele vai estar reservado, o teu papel de trouxa. Você é ridícula! Pera, filha. Aliás, cala porra. O seu produtor... Eu sou menina, tá? Não sou fake, não. Vou dar na cara dela, vou dar pra cima. Aliás, indiota. Olha o seguinte, eu tô procurando alguém que nunca trabalhou como atriz. Então, ela vai poder dar um. Vai poder. Ela vai poder não, porque quando ela chegou aqui, a primeira cena dela, ela falou assim, eu sou atriz, eu fiz chat, eu fiz de coisa, eu fiz de coisa... Ela vai poder fazer. E é desclassificada. Isso é verdade? É. Mas isso não é bom. Desculpa, mas infelizmente você também não vai poder participar. Ai, toma! Toma! Ah, moço! Toma, babacas! Bom, gente, vambora, vambora, que nós não temos muito tempo. Tá. Eu vou explicar pra vocês como é que eu... Eu queria até te dar uma ideia. Quando era a coisa assim? Oh, minha senhora, por favor, não atrapalha! Mas que coisa, oh! Pelo amor de Deus, fica quietinha na tua, que é que tu vai estragar a minha carreira que ainda nem começou. Muito bem! Os humilhados serão exaltados! Mas se na montanha eu humilhar, diz o homem, se pedregulhar, diz a cabeça, eu vou chorar, diz não. Eu vou recolher as pedras, que é um item caro de material de construção. Mateus, versículo 7. Bem, Brita, é o seguinte. Eu quero de você muita naturalidade. Natural, tô natural. Seja você mesmo. Seja livre. Posso ficar perada? Não, não, não! Tá, meu filho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prepara a câmera. Vamos lá, levanta. Aqui no matinho, aqui no matinho. Aqui nesse matinho é bom que fica verdinho. Esse fundo tá ótimo. Ligou a câmera. Vamos lá. Um, dois, três... Ação! Eu sou Britney Spears. Uma menina faceira. Defeitos? Não tenho. Qualidade? Perdi as contas. Pra me conquistar? Pra me conquistar? Vai ter que reborar, reborar, reborar. Vai ter que reborar. Finaliza, finaliza. E pra finalizar... Acabei. Perfeito, perfeito, perfeito. Adorei, muito bom. Bom, agora é o seguinte. Eu vou levar esse vídeo pro diretor assistir. Tá. Parabéns. Meu Deus, eu tô. Meu Deus, que legal, filha. Meu Deus. Cara, você tava linda. Tava o quê? Arrebatadora. Manda te ligar, comigo não. Quer ser rainha, quer ser monochentação. Meu nome é favela. É do povo do gueto a minha raiz. Gente, o produtor tá vindo aí. O produtor tá vindo aí. Meu Deus, o produtor tá vindo aí. O pai. O que tá vindo aí? Oi, tudo bom? Tudo bom? Por favor, fica à vontade, tá? Muito obrigado, obrigado. Poxa, se é hora de chegar na casa dos outros, podia chegar mais tarde, que eu tava acordada sozinha. A gente já fazia uma coisa. Mãe! Eu trago ótimas notícias. Meu Deus. O diretor aprovou o vídeo. Não acredito! Finalmente, nós achamos a atriz perfeita pro personagem do filme. Uma criatura exótica, sofrida, infeliz, destruída. Calma aí, cara. A gente sabe que a Brit é tudo isso, mas pega leve. Não, não. É aí que você se engana. Eu não estou falando da Brit. Hã? É. Eu estou falando da senhora. Quê? Ô! Maico. Maico, levanta. Loucura, loucura, hein? Eu tô fazendo ela ficar com pera de verdade. Tadinho. Maico, calma, filho. Olha... Desculpa, é que eu não imaginava, então... Eu não sei nem o que eu vou te falar. Mas eu sei o que eu vou falar. Isso é putaria! Opa! Ô, Brit, tu tá aprendendo palavrão com quem, ô porra? Quer que eu responda? Diretor, quando assistiu o filme, ele viu a sua mãe passando no fundo e ficou encantado com ela. Mas assim, qual é o nome do filme? O nome do filme? É. A maldição da carranca. Olha aqui, ó. Ai... Trabalho é trabalho, tá? Dona Graça... Oi. Aqui está o contrato, hein? Ah, o contrato. Ai... Eu não falei que eu tô com astigmatismo e miopia? Eleva a mamãe, que a mamãe não tá com condição. Quem tá dizendo que a senhora vai ter que ir pro exterior passar três meses pra fazer o final do filme lá. Passar três meses pra fazer o que tá dizendo. Passar três meses fora aqui... Darcinha. Ah. Você vai aceitar? Ai, eu tô meio confusa. Preciso ir, eu tô meio louca. Segue, segue. Vamos, vamos. Por favor, vem, vamos. Vamos, vambora. Que bom que você aceitou. Muito bom, muito bom. Sem levar uma maletinha de roupa, vai usar a mesma calcinha. Ela vai virar calcinha, ela vai virar. Gente! Mãe? Mãe? Ai, eu não aguentei ficar longe de vocês. Awww. 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 Muito curiosa que você tá ótima, porque o país inteiro tá em crise e você está curtas trevas. Posso saber por que que a bonita tá tão feliz? Otimista? Eu não devia, mas vou te contar. Por favor, vamos. Minha querida, eu estou sendo amada. wooda. Ó. E baseada nessa crise, eu resolvi abrir o meu negócio. Oi? O quê? Meu amor, sim, mãe. Não, não tô falando desse negócio, é um outro negócio. Ah, tá. Tô vendo, lá vem merda. O que que tu fala? Ai, cara, como é que tu fala? Nossa, mãe... Tu tá achando que tá falando com as amiguinhas? Não, desculpa. Obrigada. Qual a ideia que tu teve, o que que você vai fazer? Eu vou te mostrar. Calma, que eu não tenho pressa. Nossa. Ué, gente, mas saiu o cartãozinho do Homem do Peixe. Vai vender peixe agora? Eu topo. Piranha não serve. Eu falei alguma coisa com você? Tu chamou tua irmã de quem? Maicon não tá dando uma dentro. Nossa, gente, o que é isso? Maicon, pelo amor de que tu vai chamar tua irmã de pia. Tu tá maluca? Desculpa. Tu olha pra ela, tu vê se tem cara. Vê se se tem vestimenta. Porra, Maicon. Essa menina é da igreja. Eu vou deixar. Minha ideia é a seguinte. Eu não vou vender o peixe. Eu vou trabalhar com o peixe. Qual que é a diferença, minha querida? Eu vou fazer um pesquete-paguete. Que isso? Pesquete-paguete, porra. Só mudei um pouquinho. Eu tô dentro. Porque qualquer desafio pra mim é pinto. É, o desafio é até arrumar o pinto, né? Todos nós vamos trabalhar no pesquete-paguete. Ah, não. Tá bom? É isso que eu quero. Não. Vai sim. Não, me retruca. Mas a gente vai fazer o quê? Você e Maicon vão trabalhar no bar até o último criança. Nossa, não, 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 não. Maicon. Tá respondendo. Vai, 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 vai. Marraia, vai carregar os peixes, vai trazer pra cá. Não vou. O que é isso? Para, Marraia. Não vou. Tu vai. Ai, meu Deus. Tu vai. Gente. Filha, calma. Tá babando? Filha, calma, não baba. Tá babando? Cadê o homenzinho da mamãe? Tá aqui. Cadê o Luluzinho da mamãe? Cadê o Lulu? Cadê o Lulu? Tá aqui. Maicon, e eu vou fazer o quê? Você vai ficar um metro, três metros de distância da piscina pra não assustar os seres aquáticos. Vamos se movimentar? Bora! Vamos! Vai, 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 vai! Espera aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ai, ó. Não consegui os peixes. Como assim não consegui os peixes? Não consegui. Meu Deus, não consegui os peixes agora. Não consegui. Ai, meu Deus. Tá chegando o cliente. Improvisa, improvisa. Para, 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 para. Canta, canta, canta. Na na minha mala que delícia! Hoje eu tô de boa, tô na brisa. Na na minha mala que delícia! E assim eu canto! Yeh, 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 yeh. Yeh, 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 yeh! Eeeh... Tudo bom? Opa, tudo bem? Como é que faz? É que é bom que você chegou aqui, é o nosso Peixe que Paga. Não sei se vocês comentaram. Aqui nós trabalha com todos os tipos dos peixes. Todas as marcas. Tem o tambaqui, tambali e tambacular. Tô legal. Não, é bem legal mesmo. A gente vai pedir que a gente não pode passar sarrafo. A gente tem que pescar com a vara. E assim, o peixe, moço, o pacu, é um peixe que você pega muito fácil com a vara. Tranquilo, eu só não quero ir contra a norma da pescaria. Não, a norma não mora aqui. A norma é duas ruas de trás. Não se dá com a mãe? Aqui sou eu mesmo, a graça. Entendeu? Então assim, se tiver com a vara, pode fazer o que quiser. Agora só uma perguntinha. Cadê os peixes? Peixes voadores. Estão voando, daqui pouco volta. Ah, entendi. Eu só não quero é pescar peixe pequeno. Peixe pequeno. Que loucura, né? Acho que é um puta preconceito você tá falando. Porque o peixe pequeno, o que seria da manjubinha, se ninguém quiser. E eu adoro manjubinha, por exemplo. Eu também. Manjubinha me dá assim, água na boca. Eu não prefiro a manjubinha. Eu já prefiro o robalo. Eu gosto do robalo. O robalo só é perigoso porque por conta do tamanho, ele te aça o pirarucu. Menos, se te mostra o meu pirarucu, você grita. Ai, ai. Praticamente uma vez. Bem me quer. Bem me quer de novo. Bem me quer outra vez. Bem que me quis. Ai, meu amor. Enfia a língua. Oi? Na minha boca e me tira o ar. Brite, loucura. Ai, mãe. Tá cheio de coisa pra fazer, tá fazendo o que aí de parabólica? Ai, mãe. Que saco! Pessoal, não pode ter um minuto de reflexão. Ih, tô gritando, mãe. Você viu como ela... Pera aí. Mãe! Pra tu aprender... Tu não fala assim comigo não, porra! Pega o chinelo pra mamãe. Pega aí, Brite. Me dá um pézinho aqui. Me dá um pézinho aqui. Me dá um pézinho, porra. Me dá um pézinho, porra. Me vai. Eu não vou porque eu tenho escra-heróis aqui. Eu não sou tua empregada. Se quiser vem aqui, pega. Mãe! Pega, Geraldo. Pega. Abusada. Ai, acertou no Geraldo. Caraca, meu irmão. Oi, irmão Geraldo. Quase acertou no homem aqui, porra. Também tá desde a porra do início do episódio que soltou esse ventilador, porra? Ah, pra porra. Também lá que eu... Ah, porra. Ai, desculpa. A gente acabou arrumando muito, muito mais. Agora a gente vai fazer silêncio pro senhor pescar, tá? Ah, tá? Que barulhesse de obra lá atrás, gente. Gente, com esse barulho não dá pra pescar. É, não. Põe um fone no ouvido. Não, não. Eu tô dizendo que atrapalha os peixes. Panta os peixes. Não, querida. Aqui dentro a gente tem tratamento acústico. Gracinha. Gracinha. O que que é? Tá ouvindo essa barulheira toda aí? Sabe o que que é? A prefeitura tá fazendo uma obra na rua de cima. Ah, meu Deus do céu. Cara, a última vez que a prefeitura fez obra, eles começaram quando era vice. Foi terminar, já tinha terceiro filho. Gracinha, o pior você não sabe. Eles tão quebrando toda a escadaria. E olha, vai demorar muito tempo pra ficar de pé. Tá igual você, eles não. Gente, só pode ser mal olhado, mas eu vou. Eu vou lá falar com o pastor. Mãe, pastor? Não tava na macumba? É. Não, terça-feira é macumba. Hoje é pastor. E domingo? Respeito. Domingo é a missa. Vai pra lá, o cachaçeiro. Vai, vamos a cachaça. Mãe. O que que é, Vrith? Olha só, vou te falar um negócio. Fala. Eu não tô gostando de desempenhar o trabalho que você mandou desempenhar. Então tu vai ter dois trabalhos. De fazer sem gostar. É, eu não só tô empregadinha. Tô na brisa. Fala abaixo. Fala abaixo. Fala abaixo. Olha, eu tô de bola, tô na brisa. Uma roia. Era pra cantar suave, ô porra. Vai assustar a porra dos peixes. Tu sabe que negócio de suave é comigo, não. Gente, desse jeito, não dá muito barulho. Eu não tô nem vendo peixe nenhum aqui. Ele está na profundeza. Tá lá. Quer saber? Eu não vou ficar de bateção de boca aqui, não, sabe? Quem é que tá batendo boca aqui? Você. É verdade, eu tô batendo boca. É verdade. Desculpa, eu tenho humildade pra reconhecer quando eu errei. Desculpa. É humildade. Tô vendo humildade. Olha, vem cá, magrista. Ah, não. Que eu envergo essa magrista em dois tempos, porra. Vai falar assim comigo? Ah, não. Ah. Ele foi corajoso. Parece um bichinho pau. Ah, porra. Ele tem razão, o coitado do magrinaleiro. Como é que ele vai pescar sem peixe? Olha aqui. Eu tô olhando. Eu tô olhando. Manda. Os pavos conseguem comer pro salário mínimo. É. Então, ele tem que conseguir pescar sem peixe. Tá certo. Tá um problema dele mesmo. Então, pra que você se preocupou com barulho se não tem peixe? Eu não me preocupei. Quem se preocupou foi o cliente. E quem manda é o cliente. É verdade. Vai lá atrás do cliente. Oi! O quê? Só a xixinha, avó. O quê? Quem que é? É a pia me chamando. Tá cheio de gostar. Ela foi deboçada comigo? Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Oi, mãe. Sim, sim. Pega o chinelo pra mamãe. Pega o chinelo pra mamãe. Pega o chinelo pra mamãe. Pega a canela. Beijo. Ela quer apanhar mesmo. Ai, para, mãe. Se seca, mãe. Se seca, pelo amor de Deus. Porra. Vai lá pegar os peixes. Vai resolver essa situação. Eieiei Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Qual foi? Desculpa aí, desculpa aí Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vem de almoço aí? Claro, amigo. Olha aqui, cardápiozinho pra você. Batatinha frita, bolinho de bacalhau, pastel de cabelo. Tudo bom? Como é que você tá, cara? É prazer, tá? Eu sou Graça. Qual a sua graça sem ser eu mesmo? Eu sou Valdir. Valdir, que delícia. Olha, Valdir, eu não sei se vocês comentaram que eu já namorei em Valdir. Foi na época de escola, eu tava ali, segundo, segundo grau. Aí ele botava na sexta. Jacinha. Você namorou o Valdir, é? Eu namor... Ah, vai para a lhe fada. O homem tá morto, porra. Tá enterrado lá, duro, tu vai ficar com inveja do homem. Tá bom, tá morto, tá morto. Se bem que a parte do duro tinha que ter inveja mesmo, né? O que é isso aqui, hein? Escorrega, né? É um martelo pesado. Quer dizer que a galinha velha das costas, a galinha nova, assume o campo? Não, mãe, tava conferindo aqui a ferramenta, hein? É, do moço. Vem cá. Tudo bom, Valdir? Tudo bem? Então, Valdir, o que eu tava te falando? Você tá fazendo o negócio da obra, né? Você que tá na obra? É, eu sou o mestre de obra. Tu que é o mestre da obra. É maravilhoso. Se eu não estiver junto, a obra para. Ah, a obra para se ele não estiver junto. Aqui é a nossa... Eu te falei que eu tenho um centro poliesportivo? Tem. Não, isso aqui tudo é seu? Tudo isso aqui. Eu não tenho necessidade de mentir. Eu quero que Deus me tire a minha voz se eu tô mentindo. Então, essa piscina aqui, na verdade, é a parte aquática. Eu queria até te convidar, porque, assim, geralmente quem usa é só os associados, né? Aí tem que fazer o exame médico, você tem micose, e tu vai poder entrar sem ser isso. Só que vai te levar. Olha que legal. Ah, agradeço. Te agradeço muito. Mas a gente pode deixar pra outra hora? Por causa de que eu tô no meu horário de almoço, eu preciso comer alguma coisa. Mas tem tanta coisa pra tu comer aqui, ó. E variado. Ô, dona Graça, tá roubando minha clientela aí? Que vacilação é essa? Vá pra porra. É... Eu queria até te mostrar o nosso teleférico. Ah, você conhece o teleférico? Sim, a gente tá construindo na parte de trás ali, só tá faltando o cabo. Ah, que legal. Senta aí, senta aí. Senta aqui. É... Aí eu... Ah, abaixou minha pressão. Mãe! É... Não, eu tenho uma pressão muito... Entendi. É, bicos. Eu tô vendo bicos. Você quer comer alguma coisa, Valdir? Aqui nós temos vários pratos light, sabe? Você pode comer sem culpa. É, eu te agradeço, mas é que eu não gosto muito de coisa light, não. Preciso de uma coisa com mais sustância. Ah, cheguei! Tô no paraíso! É que eu, por conta... Eu tomei corticoide muito tempo por causa da varize. Olha, enchi pra caramba, né? Aí tô cheia de sustância. Que barata, só deixa eu te falar aqui com a Sara, vem cá. Vem cá, rapidinho. Deixa eu te mostrar. A água aqui, ela é quentinha. Tô vendo. Tô bem, tô bem. É bonito suas jovens. Convence esse homem a não ir pra essa obra. Essa obra tem que parar pra ter silêncio, pra esse peixe poder coisar, pra esse homem fazer os peixes que pagam e voltar os criantes, pelo amor de Deus. Ui, mas não tem nem peixe na piscina. Pra tu ver a merda que vai dar, se ainda tiver barulho, vai lá e convence, mexe de obra. Não, mexe de obra não. Só trabalho com engenheiro, só faço engenheiro. Eu não tenho distinção, preconceito com classes. Falou o dadivoso do morro, né não? Ah, não! Queria, da próxima vez, liga a seta, tá, fofa? Porque eu não ouvi o barulho da buzina do caminhão aqui pra entrar na conversa. Da próxima vez, eu vou passar a rola do meu caminhão na tua rodinha. Quer dizer, rodinha não, né? Arranca essa peixeira, caputada, vai! Vem, vem, vem! Vem, porra! Aqui, ó! Vem, porra! Já não parou, porra! Olha que agora me saiu. Olha aqui, eu queria, inclusive, os peixes. Cadê os peixes? Cadê os peixes? Não consegui peixe. Agora vou ter que improvisar? É isso? Meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Olha! Vamos, hein? Nós demos visita! Desculpa, eu tô assim, simplinha, não me arrumei, não sabia que ia chegar à visita. Quer um cafezinho? Acabei de passar. Não, obrigada, que eu ainda não almocei, eu tô com fome. Brito, querida, eu vou aceitar um cafezinho, sim. Vai na dentro e pega, não ofereci pra tu, ofereci pra ele. Oi! É... Eu só vim aqui avisar, querida, que o almoço já tá pronto. O recado está dado, pode ir pra dentro. Rala, 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 rala. Eu vou demitir. Ai, mãe! Cara... Oi, desculpa, Val. Vai lá, vai lá, vai lá. Oi, Dona Graça. Ah, não, Val, nossa, tua mão é cheia de calo, cara. É, de trabalhar na obra, né, de pegar coisa, fazer força. É, pegar coisa. Tu me mostra a tua marreta que eu me mostro o meu pedregulho. É um pedregulho. Olha aqui, deixa eu te falar. Ô, Val, tu vai almoçar com a gente? Aham, e é por conta da casa. Olha, sabe o que nós temos? Aham. Nós temos bruxeta. Gosta? Gosto. Eu também gosto de bruxeta pra caramba. Eu tenho uma crucheta. Quentinha, quentinha. E aqui tem teta. Na frente do paredão eu vou jogar o bumbum, na frente do paredão eu vou jogar o bumbum. Na frente do paredão eu vou jogar o bumbum. O que é isso, Marcos? Marcos. Aqui. Corre aqui, corre aqui. Com licença, tá assim. Ah, isso não vai ser bem muito simples. Mas já tem, já vai. Deixa eu fazer companhia. Só um pouquinho. Nossa, graças a Deus que a Sarah Jane conseguiu convencer o mestre de obra, né? Passou o sarrafo nele e parou a obra. É verdade. Ué, mãe, se era pra parar a obra, tu podia ter me pedido. Eu paro a obra sempre, ficou tudo parado no poder, não. Não, eu não vou comentar. Não, não comenta, não merece. Eu vou te falar, a Sarah é danada, né, mãe? Caiu na rede, é peixe. Não, no caso da Sarah, caiu na rede, é nude. É verdade. Oi, com licença. Oi, tudo? Caramba, que legal. Você é muito apaixonado pela pescaria, por pescar peixes, né? Eu gosto quando tem peixe, né? O problema é que eu acho que essa obra não é o problema, não. Eu acho que esse peixe que paga não tem peixe. Não tem, sim. É que eles, a família, tá tudo no grupo, tá lá, ó. Essa parte. Eu acho que tem um peixe boiando aqui, ó. Não, ele tá cochilando. É, não, ele tá boiando. É, esse daqui é porque, dá licença, é porque parou o barulho, aí eu acho que só você pode boiar. Ele tá cansado de uma boiada, como a Brema. Esse peixe é de plástico. É, porque tá com muita doença venela e eles tão usando camisinha. Tu acha que eu sou idiota? Acho. Acho. Quero peixe fresco. Pss, pss, sou fresquinho. Ai, não tem um nó, não sabe rir, nada. Não é? Eu arrumei uma peixaria irada do seu Zé, cara. Comprei um bando de peixe, peixe foi há mais de um mês. Peraí, isso é peixe congelado? Do Zé. Você não me disse que cria os peixes tudo solto? Não, solto, solto é na Amazônia. Isso é crime. Eu vou denunciar vocês. Meu Deus, o que é isso? O Murinete, ah, não. Que isso? Ai, o que é isso? Ele tá achando o que ele tá falando, porque era uma criança. Ele arrumou pra cabeça. Gente, eu vou atrás dele. Por que, Breach? Não, porque agora me deu um negócio, eu acho que ele é o Boto Rosa do meu sonho, o homem da minha vida. Ah, ela tá com essa mania de Boto Rosa, porra. Não, quando ele jogou um negócio, eu não embito. Não, é ele. Pelo amor de Deus, eu não quero. Põe, ela tá viajando nessas histórias de Boto. Ela é maluca. Que maluca. Ô, Breach, sabe como é que eu casei com o Maci? Hã? Mostrei o Boto Rosa. Maravilhosa. Vem, vem, vem. Vamos lá, vamos pensar. Vamos pensar. Sinceramente, gente, sinceramente, você é muito sem noção. Peraí, mas eu quero falar. Não tô falando de você, é o outro. Eu vou saber que o maluco tava ali. Se fosse mulher, você sentiu o cheiro de longe. Mas é claro. Gracinha, eu tô notando que você tá muito estressada, muito cansadinha. Senta aqui que eu vou te dar uma massagem e você vai ficar legal, purinho. Pra quem é que fala a série de massagem? Que tu começa a massagem, aí eu começo a relaxar, acho que vai começar a coisa. Aí mais massagem, eu não quero fisioterapia, pô. Fisioterapia. Vai, sai. Ai, que medo. O que que foi, irmão, que você tá com essa carinha feia? É a cara de sempre. Tá por o coxozinho. Eu tô por o coxozinho. O que foi, filha? Eu fui atrás do pescador, achou que ele era o boto rosa, mas não era o ele boto rosa. Eu tinha certeza que ele era o amor da minha vida. Ai, filha, não fica assim. Não vai ter pescador que vai querer usar a varinha contigo. Ah, filhinha, não fica assim, não. Você é tão linda, queridinha do coxoz. A Brite sofre, né? Não consegue arranjar um namorado. Verdade. O que você achou falar com sua irmã? Meu Deus, mamãe. Isso é jeito. Mas é verdade. Tá vendo que ela tá dilacerada? Vem cá, vem cá, vem cá. Calma, Brite. Filha, olha aqui. Ela viajou mesmo. Só olha e fala um pouquinho que a mamãe tá um pouquinho... Vem cá, você é a coisa mais linda, viu? Quem é a coisa linda da mãe? Sou eu. É o Abriá lá no carnaval. A comissão de frente. Pra assustar a gente. É o carnaval. Carnaval. Ela vai chegar na comissão. Querendo o barracão teu... Ai, é. Conta pra gente detalhadamente esse teu projeto, que eu ainda não capitei em nada. Tá, vai ser muito simples. Eu vou transformar essa comunidade aqui na cidade do Brasil mais visitada de empreendimentos. Ah, então tem tudo a ver com a Sara, que é o lugar mais visitado do Brasil. Ô, gente, é sério agora. Agora tem que correr um negócio assim rapidinho de herança. Mas vou jogar. Vê o que vocês acham. Cato, por que você não faz esse empreendimento baseado no meu corpo? Cato, por que tem uns boy aí que ficam falando que o meu corpo parece corcovado. É difícil pra cacete de escalar. Para, para de implicar com a Brite. Deixa a menina em paz. Ô, graça, faz alguma coisa aí, né? Ah, tu vai querer levantar a voz pra mim agora. Dentro do quarto que tu tem que levantar, tu não levanta. Vai falar pra dentro. É a mãozinha. Ah, você... Aqui, ó. Tá falando ali, a mãe? Será que vai dar certo isso pro motor da favela? Vai ter que dar. Vai ter que dar, porque eu investi tudo na piscina. Não tem condição, não tem mais dinheiro. Vai ter que dar certo. Nossa, mas a senhora nunca tem dinheiro. Claro. Pode ser muito com dívida, tá sempre com dívida. Você vai ter um filho numa maternidade particular, você já nasce com dívida. Mãe, querida, desde quando você teve algum filho na maternidade particular? É. Eu te parei numa maternidade particular. Ih, sério? Claro que foi. Gente, mas com que dinheiro, gente? Eu não paguei. Ah? Na hora que o médico foi pra cortar o umbilical, eu peguei a tropa de falopo e joguei aqui no lado, né? Falei, vamos, 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 vamos pra uma marca. O marca que tu veio correndo aqui, ó. Tu me mandava. Eu sinto tanta falta. Foi chegando. Aí eu falei, piloto, piloto, piloto. Vamos lá. Tu subiu comigo. Ai, que coisa de novo. Você nem vai pegar um táxi, mãe. Não é diário. Família é dívida. Ih, parou de família. Esqueci de te avisar. Ligou um primo teu aí te procurando. Um primo? Não atende. Pelo amor de Deus, família, quando te procura pra pedir dinheiro emprestado. Não atende, pelo amor de Deus, tá? Bitty, aqui, ó. Nossa, é tudo muito lindo. Tudo muito, muito lindo. Cadê a bonequinha da Britney? Tá aqui, ó. Ali, mãe. Pô, pô, pô. Meu Deus do céu. Porra, Britney. Viu? Gente, a boneca é pior, cara. Olha isso, gente. É bom. É bom porque a gente vai poder vender. Falar, ó, coloca dentro do teu carro, retrovisor, afasta o mal-olhado. Cadê a boneca da sua Naira, o Marraia? Mandei recolher. Vai ter boneca da minha mulher aí, não? Que isso, Marraia? Não vai ter. Nossa, você se tornou um macho super possessivo. Claro. Uma machota. Deixa. Deixa ela ser sapatão raiz. Olha aqui. Olha aí. Olha aí. Ô, Maico, vem cá. Vamos fazer o vídeo da mamãe. Ai, mãe, tô com preguiça. Para de preguiça, hein? Para de preguiça. Cadê o negócio dele? Cadê? De quem? Se não, eu vou vender aqui, ó. O Marcos Saci. Tá bom? Pelo menos eu tô representando o grande folclore brasileiro. Ah, é. Vive dando a curupira. Para! Nossa, eu coloco a minha curupira na boca de todo mundo. Vambara. Vambara lá. Vem fazer o vídeo comigo. Vambara. Sem fazer muxo, xô. Marcos. 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 Marcos 2. Bora, coroa. Ah! Não vou bater, é só pra causar impacto, só. Vamos lá. Vamos começar, vamos começar. Tem que obedecer a ordem da direção, tá, mãe? Tá bom, deixa eu só ajeitar meu busto. Vamos lá, então. Vai. Gravando. Tá, é, aqui a gente tá começando um novo empreendimento turístico. Aqui vai ser o mais novo pão com açúcar. Mãe, tenta não exagerar também, né? Filma eu, Michael, eu, eu, eu. Melhor do que o pão com açúcar sou eu. Seu pão de mel, seu sonho, o melhor sonho da padaria. É, né? Vive mostrando a goiabinha, né? Não é o problema. Fica quieta. Vai pra dentro. Vai pra dentro, tia. Ai, mãe, tô fazendo nada. Não tô fazendo vídeo, vai atrapalhar. Por que tu não posso aparecer no vídeo? Porque o vídeo é meu? Pronto. Porque em vendedura sou eu? Nossa, eu quero só aparecer. Vai, para aqui. Vai estragando. Vai, vai, vai. Vai, continua. Mãe, não deixa você bater. Gravando. E aqui nesse empreendimento, a gente também vai ter essa nova estátua, que é a Graça Redentora. E essa piscina vai ser o quê? A nossa Guanabara? Exatamente. Braços abertos sobre a Guanabá. Exatamente. E as faveladas urina aí dentro, fica comendo, aí vai sujar, vai ficar poluída igual a Guanabara, né? Favelada. Ignora como se ela fosse surda. Tem alguma coisa de útil pra falar ainda? Tem. Eu quero que esse empreendimento seja visitado por todas as autoridades. Eu quero que venha George W. Bush, acho que venha Obama. Eu quero que venha Donald Trump. Ai, maravilhoso. Eu quero que venha aqui procurar a Dona Graça. A Graça vai procurar na igreja, que a gente tá no meio do vídeo. Tchau. Tô trabalhando aqui. Ô, Graça, nós somos da mesma família. Que? Certo. É? Será que eu tenho um filho? Meu Deus, será que eu parei um filho? Eu não sei. Gente, tomara que eu... Eu não posso ter mais filho. Vou inventar um K.O. Olha, a Graça faleceu. Tá numa vala. Meu Deus. Graça, Graça. Sou eu, Graça. Crony. Seu primeiro George Crony. George Crony. Depois da enchente, né? Meu... Não, é o George Crony. Meu Deus do céu. Mas o tempo te fez muito mal. É. E o tempo também te fez muito exótica. Isso que tu ainda não viu minha filha Britney. Que ela ali é exótica. Mas tu tá aqui por quê? Eu vim aqui. Ah. A mando da Dona Creuza. Ai, meu Deus. Aconteceu alguma coisa com a minha vovó? Ah, minha titia. O que ela queria, primo? Ela falou comigo, me chamou lá. Falou sobre o seguinte. Eu quero de novo todo o meu lote. Quero tudo que é meu. Medo. Você é filha dela exótica? Não, você é minha filha princesa. Adelou. Olha aqui. Pelo amor de Deus, Maicon. Ela teve que ter... Só assim, só assim. Ela teve que ter descoberto que eu fiz a piscina no lote dela. Meu Deus, mãe. Então esse terreno tá valendo muito. Ela não pode saber disso. Com certeza não. Senão vou estar na rua da armadura. Ô, primo, vamos lá dentro. Vamos lá dentro pra gente conversar. Calma aí, né, Cina? Não. Tem comida? Tem comida não, mas tem água, água hidrata. Serve, serve. Serve. Vamos, vamos, vamos entrando. É tudo muito simples, vai. Vou dar muito simples. Gente, visita, visita. Gente, visita. Isso. É, visita aqui. Qual foi? Não, peraí, eu adoro a graça. Mais um pobre aqui dentro. Daqui a pouco pode abrir mostruário já. Pobre. Cala tua boca, cala tua, porque esse daqui é o primo da mamãe. A gente cresceu junto e a última vez que eu vi nu, cresceu mesmo. É, e a nossa família toda se parece. Então eu sou adotada, porque assim, eu não me pareço com ninguém na família. Desculpa. Não me parece? Que deixa, pequena. Assim igual a mim. A gente mamou até seis anos, por exemplo. Mamo até hoje a garota ainda. Pai, vou te falar. Você lembra que você gostava de leite quente daquela mula lá? Que o nome dela se chamava Britney. O que é isso? Meu Deus do céu. É o quê? Como é que era o nome dela? Era Britney. Ô mãe, você colocou mesmo o nome da mula. Tu colocou isso. Cala, cabrô. É que quando tu nasceu, filho, é que eu olhei pra tua cara e não veio mais nada na cabeça. Nossa, você que era por conta da cantora. O que acontece? Sabe o que acontece? O que que foi? Nós fomos criados lá nos meios dos bichos, tá ligado? Então foi por isso que veio essa ideia da mula da Britney. A gente também aqui foi criado no meio das bichas, não é não, mana? Azar! Parou? Ela estava tão preconceituosa, hein? Isso é... Ó. Sim. Ó. Ó, vamo deixar quietinho que a gente vem conversar, né? Vai descansar, vem conversar. Exatamente. Eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês. Ah, fala. Que é o seguinte. Titia Creuza tá voltando pra comunidade. Mãe! Fala, fala, Britney. Fala, Britney. Ai, meu Deus, eu ainda tô preparado, eu ainda tô preparado. Olha pra mim. Ai, meu Deus, eu ainda vou. Maico! Para, Maico. Parou. Olha pra mim, Titia. Olha pra mim. Olha, olha eu. Porra! Tá rindo, maluco estranho, cara. Tá rindo, gente. Tá tudo bem já, Maico. Fica cá. Pelo amor de... Gente, pelo amor de Deus, calma aí. A minha mãe saiu daqui falando, eu nunca mais volto pra essa comunidade. Que estresse. É, mas nem todo mundo que fala, cumpre. Não, eu mesmo, também. Falei que não ia ter mais filha, a chubaquina tá lá dentro. Meu melo tá todo acabado aqui. Quando que ela chega, o George Clooney? Ela chega hoje. Ai, meu Deus, eu não tô preparado. Vai, meu Deus, eu não tô preparado. Vamos preparar. Pera, meu Deus, eu não tô preparado. Acabou. Olha aí. Porra. Manha, me ajuda. Não, Flávio, não. O susto foi muito pesado dessa vez. Olha aqui. Gente, sinceramente, calma aí. Você tem que falar com ela. Você tem que falar com ela que ela não pode subir essa comunidade. Ah, mas eu vou te falar. As pernas dela tão com tudo, meu irmão. Ela tá andando, correndo todos os dias. A Parise curou? Curou. Meu Deus do céu. Mas não pode. Não pode, porque aqui tá cheio de tiro. Ela não pode ir pra cá. E outra coisa. Eu tô apertadíssima. Não aqui, porque já foram 13 filhos. A Lota falou que eu acabei de coisar a piscina. O investimento é caro. Mamãe, você falou que a piscina foi um bom investimento que tá te rendendo. Mãe, é? Cala tua boca. É, Sara, 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 Sônia. Hã? Leva o nosso primo lá pra dentro do quarto, pra ele conhecer o quarto. Mãe, por que eu, mãe? Porque aí você já vai, qualquer problema, tu já vai. Mostra a porta do serviço. Mãe, é. Minha porta do serviço tá cheia de material novo que eu tô querendo renovar. Não dá pra levar. Não dá pra levar. Faz a queima de estoque, vai. Mãe, porra. Sim, que sou eu. Vai, 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 vai. Quebra essa, Sara, quebra essa. Quebra essa. Que isso, meu irmão? Ai, ai, ai. Meu Deus, meu Deus, maluco, é esquisito, hein? Tá, deixa ele. Vamos lá pra fora, vamos lá pra fora que eu vou explicar lá fora o negócio. Ai, meu Deus. Vem, 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 vem. Eu não quero ver muxoxo, vambora. Vai, 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 vai. Ficar com Deus. Ô, vai fazer nada não o churrasco aqui rolando aqui? Vai fazer nada não. Tu não tá no par, não? Levanta aí pra a gente ver o traçante aí na sunga branca. Ai, mostra, mostra o traçante. Vai, 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 vai. Olha aqui. Vou pegar a gelada aqui, né? Porque, sinceramente, ó. Aqui, ó. Que isso? Acabou. Tá bom? Não gosto de linguiça? Mas gota de chuleta, pô. Tu não me responde, não. Adorei a sua ideia de pedir uma cervejinha gelada. Vem, fila, fila. Não vai ser hoje, que eu paguei, eu vou tomar sozinha. Dona Graça tá estressada aí por causa do processo, é isso? Gente, sabe por que ela tá assim estressadinha? Porque ela mandou construir essa piscina aqui no lote da minha avó. Descabou. Isso mesmo. Foi isso mesmo. E Graça, você sabia muito bem que isso não ia dar certo. Eu também sabia que casar contigo ia dar merda, olha aí, ó. Aqui, ó. Se tu quiser, eu dou um pau nesse George Clooney, né, Bray? Uma coisa que você não tem é isso. Tá bom, você quer ver? Para de palhaçada. Se você quiser, eu posso tentar seduzi-lo. Ele é 100% hétero. Que 2015. Como você sabe? Fala. Fala pra mim, explica. Vamos, garça. Não, a gente tava correndo na fazenda um dia, não. Ai, melhor não falar porque a censura proíbe. Ô, gente, o que vocês acham, então? Eu posso dar um susto nele aqui. Não, isso é muito pesado, é muito forte. Como é que eu posso fazer pra resolver isso pra você? Fala. Se fez aquele seguro de vida, é no meu nome? Fiz, tá no teu nome. Então dá uma morrida pra mim. Mãe, a gente precisa arranjar um jeito de impedir que a vovó chegue até aqui. Imagina se ela chega e dá de cara com essa piscina, os suvenires todos que tem aqui. Imagina. Aquela carne de pescoço, aquela mulher é cão. Ela é minha mãe, mas ela é ruim. Você tem razão. Eu sei. Aquilo ali não é sogra. Aquilo ali é o cão. Eu sei. Tem aqui, ó. Agora eu vou dar o papo reto da comunidade, ó. Essa daqui é a vista. Ah, é? Só isso? Se esse morro aqui fosse igual esse teu corpinho, fosse igual você, aí sim seria a coisa mais linda do mundo. Ah, é pena que ele é igual você, né, o primo? Essa calcinha aqui é sua também, porque tá furadinha desse jeito que você gosta assim. É, é porque a calcinha na realidade é muito triste, nossa, a realidade aqui é bala perdida que não acaba mais aí a calcinha. Nesse ponto a bala perdida ajuda, né, que já deixa o furo no lugar certo. E aí, priminha? Tá tomando um sozinho aí? Não, não, eu tô aqui porque eu gosto de ficar aqui na beira, porque eu gosto de ver a minha chubaca no reflexo da água. Aí eu converso com ela, parece o Rei Leão e o Mufasa. Opa, 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 deixa eu só atender aqui rapidinho. Fala comigo. Ah, não que isso, Tia Criza, não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, calma, 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 gente. Tá bom então, fechado. Calma, vamos calma. Vamos começar, isso, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Maturando um espírito de porco desse como a sua mãe, tá bom? Ô, Marci, você não tem mais idade pra tá vivo. Para com a mãe, você tá chato, rapaz, cara chato. Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. 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 Respeita isso. A mamãe não pode saber. A mamãe não pode saber da piscina, a mamãe não pode saber da piscina. Tá, tá. Ó, eu tenho uma solução. Para, para, vai, então. A gente podemos aterrar. Não. Ué, a gente diz, a terra, o praia que é muito maior, que a gente não pode aterrar uma piscina. Não, não, não. Onde eu vou me branzear? Ah, pra porra, né? O quê? Tu pega sol? Pega na laje, oi? Você pega sol? Pega, pega. Soca a parte de cima aqui. Gente, olha só, vamos falar de sonhos. Eu vou falar de sonho, fala. Eu vou falar do meu sonho. Tá. Eu sempre fui vazar um nude meu. Imagina que loucura. Mal, né? Nude teu na internet não é sonho, é vírus, né? Mais vírus do que ela é a sua Naira. Oi. Mulher de marraio aí. Ai, gente, vai... Porque pra mim, essa mulher não é estranha. Pra mim, ela é estranha. Vai ter uma duela gratuita, vai dar uma mulher que vira tua vaga, vai dar uma mulher que tá barulha, cabrô. Pará! Calma, amor. Pará! Me solta, porra! Me solta, porra! Não, 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 no, não, não, não. Namora, não, não, não. Para, 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 que você fala que eu não gosto desse cara aí, não, minha irmã. Não gosto nem da música. Não, vai falar mal desse cara, não. Não gosta. Não, o que é isso? Eu já tinha uma situação com o Nego do Borel. O quê? Foi Dezembro de 87. Eu tava correndo serelépe numa viela do Borel. Aí o Nego passou, né, com uma chuteira na mão, falei, e aí, tá afim de fazer um gol? E ele fez. E ele fez. Ai, mãe. Basicamente foi isso. Jorginho, ó. Convêncio, convencio. Oi, Jorginho. Olá, que maluco lá. Tudo bem, Jorginho? Tudo bem. Se você quiser, eu ligo pra tia Creuza. Ah, que legal. E faço ela desistir. Ah, a Sarah vai ficar tão feliz. Olha o sorriso dela. Olha como é que eu tô feliz. Eu tô assim, radiante, né, mãe? Gente, a minha cara também tá radiante. Não, tá confritante. É, eu vou arrumar uma sunguinha ali. Não, não se preocupa com sunga. Tem a sunga da Michael. Ih, mãe. Eu só uso maiô e calda de sereia. Então, desculpa. Pega com meu pai uma sunga pra ele. Tá falando de sunga, né? Falda geriátrica. Olha só, faz o seguinte. Calma aí, calma aí. Eu vou ali arrumar uma sunga rapidinho na casa do sem perna e eu volto. Ah, tranquilo. Ah, vai do sem perna. Deixa ele ir, gente. Tranquilo, vai, vai. Maluco estranho, hein, bro? Já, Jorginho? Vai com Deus. Vai com Deus, deixa eu ilumine. Tchau. Eu acho que ele tá com dor de barriga. Tu viu que ele trancou aqui assim, ó. Certeza. Se ele tiver com dor de barriga, tá no lucro. Pra mim, tá todo gagado. Ai, me solta. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Mas por favor, não tenha pena. Não, não, não. Gente, mas ainda bem, viu? Ainda bem que o Jorge Crunem ajudou nós, viu? Sinceramente, eu não sei como ela tá nos sentindo. Pobre do mesmo jeito, Branca. Mãe, tá chovendo de gente aqui perguntando informações sobre o passeio no pão com açúcar. Depois a gente resolve isso, viu? O importante é que a minha mãe não vem. Quem é? Ah, cara! Meu Deus, será que é o Jorginho? Calma, se ele for esse, você vai ter que sorrir pra ele do mesmo jeito. Eu vou sorrir pra ele. A gente precisa, precisa. Pelo amor de Deus, quem é que vai lá? Ai, tá bom, eu vou que eu tenho a dinâmica do atendimento. Não, não, não. Senta aí, Max. Senta aí, senta aí. Deixa que eu vou abrir essa porta, acabar com essa palhaçada logo. Vai lá, vai lá, vai lá. Entendeu? E outra coisa que eu vou dizer, hein? Eu vou abrir e vou sorrir. Pra quê? Coitado de quem estiver do outro lado. Ai, credo, nada a ver. Bracinho. Oi, fala. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que aqueles trupiços da sua mãe não vinha pra cá. Eu fiquei. É mesmo? Eu tô cagando. Pode sentar. Mãe! Oi. Eu acho que o Jorginho deu pra trás. A minha avó estará na porta. Mãe! Meu Deus do céu! Eu não esperava por isso. Meu Deus do céu. Ei, só achando que eu tenho que acabar o episódio? Então, gente. E agora? Eu morri? A minha mãe chegou? Ou eu tô fazendo hora porque o moci tá com o pênis ereto aqui debaixo? P thé, passeí mesmo ou eu te dio antes do ano! Pra quê? P allegiance? P vai, não pet mycket emi. Pai! Pai! ēē! Pai! 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 Obrigado.